Foi internado porque estava com uma taxa alta de açúcar no sangue. No hospital, Jorge Amado teve uma complicação cardíaca e foram diagnosticadas infecções nos rins, no fígado e no pulmão. Recebeu alta quase um mês depois. Mas o que preocupava a família era a depressão que o abatia há um ano e que surgiu de um problema de vista que o impossibilitava de ler e escrever. Vamos voltar a Salvador, onde a repórter Patrícia Nobre tem outras informações sobre a morte de Jorge Amado. O corpo do escritor Jorge Amado deve deixar o hospital Aliança às 10 horas da noite. Vai ser levado para o Palácio da Aclamação, antiga residência do governador, para ser velado. A filha do escritor, a Paloma Amado, informou que o corpo vai ser tremado amanhã à tarde. Era um desejo de Jorge Amado. As cinzas vão ser jogadas no jardim da casa onde ele morava com a família, no Rio Vermelho. A escritora Zélia Gatay já deixou o hospital Aliança. Você vê aí o momento em que Zélia deixa o hospital. Ela estava bastante triste, bastante abalada. Ela e o filho João Jorge, que ainda está no hospital. Jorge Amado tinha 88 anos. Faria 89 na próxima sexta-feira. Ele começou a passar mal no fim da tarde. Foi trazido aqui para o hospital Aliança às 7 horas da noite, mas teve uma parada cardiorrespiratória. Os médicos tentaram reanimar o escritor, mas não conseguiram. Ele morreu às 7 e meia da noite. Muitos amigos estão chegando aqui ao hospital Aliança. Todos estão bastante tristes. A Bahia está de luto por três dias. Bonner. Em nota oficial, o presidente Fernando Henrique disse que o país perdeu um de seus maiores intérpretes. Um criador que teve a coragem de pintar o Brasil em suas cores reais. Fernando Henrique disse ainda que Jorge Amado deixa a lição de alguém que sempre esteve a favor da justiça ao lado dos oprimidos. O presidente da Academia Brasileira de Letras, Tarcísio Meirelles Padilha, disse que Jorge Amado foi um notável contador de histórias que refletiram a alma brasileira. Segundo o presidente da ABL, sem Jorge Amado, a literatura brasileira seria praticamente desconhecida no resto do mundo. O escritor João Mubaldo Ribeiro, membro da Academia Brasileira de Letras, disse há pouco que está muito abalado com a morte do amigo que conheceu aos 18 anos. João Mubaldo, que era um padre de Jorge Amado, pretende embarcar ainda esta noite para a Bahia. Jorge Amado era um dos filhos ilustres da Bahia. Nos livros retratou os conterrâneos como ninguém. Na vida, defendeu seus pontos de vista com fervor em jamais perder o jeito doce de ser. Quando eu vim para este mundo Uma história se conta, não se explica. Eu nasci assim, eu cresci assim, estou mesmo assim, você sempre é assim, Gabriela. Essa música é a cara deste homem de cabeleira branca, o pai da mulata charmosa e dengosa, Gabriela Cravo e Canela, o romance que ganhou colorido na televisão no rosto de Sônia Braga. Não me importou, é assim que eu sou, Gabriela. Aprendi como o povo e com a vida. Viu ao mundo em Ferrada de Itabuna, Bahia. Depois viveu em Ilhéus. Aos 11 anos, vim para a cidade de Salvador. E desde então, é a minha cidade. Ali decorreu a minha adolescência, ali decorreu a minha mocidade, livres, misturadas com o povo da Bahia. O povo da Bahia deu a semente para os romances, jagunços, prostitutas, coronéis. Gente anônima ou esquecida da sorte. Gente poderosa que vê a honra antes da lei. A terra do mar, do carcal, do candomblé, foi território de aventuras. Conquistou a façanha única para um brasileiro. Mais de 20 milhões de livros vendidos só no nosso país. Mais lido foi Capitães da Areia. O primeiro, país do carnaval, nasceu quando Jorge Amado tinha 19 anos. Três décadas depois, vestia o fardão da Academia Brasileira de Letras. Ganhou infinitos prêmios. Trilhou uma vida pra lá de cheia de acontecimentos. Jovem comunista. Mais tarde, escreveria a biografia do Cavaleiro da Esperança. O líder comunista, Luiz Carlos Prestes. Teve livros proibidos pelas ditaduras. Foi preso pelo menos quatro vezes nas décadas de 30 e 40. Deputado comunista, fez a lei garantindo a liberdade religiosa. Eu sou um homem que pensa qualquer coisa, talvez impossível no nosso tempo. Quer dizer, eu sonho com o socialismo democrático. Viveu o exílio. Morou no Uruguai, Argentina, União Soviética, Tchecoslováquia, França. Tínhamos os olhos úmidos. Éramos novamente os felizes do Unique Paris. As andanças pelo mundo eram na condição de escritor brasileiro mais conhecido e mais traduzido. Onde quer que esteja, levo o Brasil comigo. Mas sai de mim, não levo farinha de mandioca. O contador de histórias atiça curiosidade em 62 países, em 40 línguas. Tenho livros em línguas estranhas. Do coreano ao turcomênio. Do tailandês ao macedônio. A sensualidade foi o tempero do baiano Jorge. Da prostituta Tereza Batista, cansada de guerra. Tatiça da televisão e do cinema. E no delicioso caso de Dona Flor. O próprio Jorge Amado foi personagem de uma intensa história de amor. O comunista se apaixona pela filha de anarquistas católicos. Zélia. Cúmplice da aventura por mais de meio século. Perto de fazer 80 anos, o coração de Jorge Amado falou assim. Foi em julho de 1945 que nosso enlace aconteceu. Lembro cada gesto, ouço cada palavra, os suspiros, os ais de amor. Além de criar e dar vida a tantos personagens, Jorge Amado falou de si mesmo no livro Navegação de Cabotagem. Nasci em delicado, de bunda para a lua, uma estrela no peito. A sorte me acompanha. Tenho o corpo fechado à inveja. A intriga não me amarra aos pés. Sou imunha ao mal-olhado. A vida me deu mais do que pedi, mereci e desejei. Vivi ardentemente cada dia. Cada hora. Cada instante. Briguei pela boa causa, a do homem e a da grandeza, a do pão e a da liberdade. Bati-me contra os preconceitos. Ousei as práticas condenadas. Percorri os caminhos proibidos. Fui o oposto, o vice-versa, o não. Me consumi. Chorei e ri. Sofri. Amei. Me diverti. Música 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 Nossos repórteres acompanham o Velório na Bahia. O depoimento dos amigos de todas as informações sobre a morte de Jorge Amado, você vai ver no Jornal da Globo. E a Globo vai homenagear Jorge Amado. O intercine de hoje exibe Gabriela, um dos maiores sucessos do escritor. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Globo, a gente se vê por aqui. Assista agora, Porto dos Milagres. Música O centro de comunicação do... A Europa que tantas vezes serviu de abrigo para Jorge Amado, hoje noticiou e lamentou a morte do escritor. As duas cidades do mundo onde eu estou realmente em casa é Bahia e Paris. Paris foi refúgio no exílio. E o pequeno apartamento na Rive Gauche era refúgio de novo, toda vez que Jorge Amado queria sossego para escrever. Em Paris, o brasileiro circulava à vontade entre intelectuais como Simone de Beauvoir e Jean-Paul Sartre. O amor era mútuo. A França homenageou Jorge Amado com suas mais importantes condecorações. Hoje, o jornal parisense Liberation lamentou. Salvador da Bahia perdeu o seu imperador. E o presidente Jacques Chirac manifestou emoção e tristeza pela morte de Jorge Amado. Tieta do Agreste, mais uma das criações genuinamente brasileiras e baianas de Jorge Amado. O que pouca gente sabe é que Tieta nasceu aqui em Londres, mais especificamente no apartamento deste edifício na zona oeste da cidade, onde o requisitado escritor se escondeu em 1977 para poder criar impasse. A BBC de Londres registrou a morte do escritor no seu site da internet. Na Rússia e na Alemanha, os jornais repetiram a triste manchete. Em Portugal, onde algumas de suas obras são leitura obrigatória nas escolas, o escritor foi lembrado com carinho. A língua portuguesa está de luto, afirmou a rede de televisão SIC. Por telefone, o escritor português José Saramado, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, lamentou a morte do amigo e disse que Jorge Amado também merecia ter recebido em vida o Prêmio Nobel. Combinámos que ele de nós que viesse a receber o prêmio conviveria o outro a estar presente na cerimónia da entrega do prêmio. Infelizmente, quando em 98 o Jorge Amado já não podia viajar, e eu creio que teria sido um momento muito bonito de uma amizade, a recordação que eu tenho dele é inapagável. Nos Estados Unidos, o jornal da New York Times tratou o Jorge Amado como o Pelé da literatura. Os personagens do escritor chegaram até a Broadway. Uma das principais livrarias de Nova York, Jorge Amado está aqui. Gabriela Cravo e Canela, Dona Flor e seus dois maridos, o sumiço da santa. Traduções em inglês de um trabalho publicado em 48 idiomas. Hoje, a morte de Jorge Amado estava na primeira página do principal jornal econômico dos Estados Unidos, The Wall Street Journal, no El Clarín, da Argentina, no La Jornada, do México. A Deus Amado. O New York Times lembrou o passado comunista de Jorge Amado, a paixão dele pelo candomblé, num país católico, e resumiu. Numa nação onde o futebol é rei, Jorge Amado era conhecido como Pelé da literatura. Literatura que virou cinema, TV, teatro. A Broadway viu Jorge Amado, foi em 79, um musical chamado Saravá, uma adaptação de Dona Flor e seus dois maridos. Dona Flor que também virou filme, o maior sucesso até hoje da história do cinema brasileiro. Bruno Barreto dirigiu Gabriela e Dona Flor. Os personagens, a maneira que o Jorge constrói os personagens dele, é uma maneira muito cinematográfica. Ele não foi só o maior escritor brasileiro, mas um grande escritor do mundo. Lá, tão famoso quanto o Scott Fitzgerald, William Faulkner, Proust. Eu acho que realmente o Jorge, lá no céu, vai estar junto com todos eles. O agente da atriz Sônia Braga, que viveu Gabriela no cinema e na TV, informou em Nova York que ela já enviou as condolências para a família do escritor. Jorge Amado vendia, em média, um milhão de livros por ano. Suas histórias, que mostram um Brasil desigual, vêm conquistando gerações. Começa às vezes por obrigação. Alguns livros que a escola manda não são muito legais. Só depois vem o encanto. Ele escreve de um jeito que vai te envolvendo na história, entendeu? A cada capítulo que terminava, era uma coisa nova e dava vontade de continuar lendo mais e mais. Esses alunos de oitava série acabaram de ler Capitães da Areia. Aos 14 anos, estão descobrindo o Jorge Amado, suas lutas. Igualdade, preconceito vivido desde aquela época até hoje, né? A miséria, ó. Seus amores. Uma olheira, cabelos castanhos, olhos castanhos. Difícil é juntar, tão rápido, descoberta e perda. É uma morte e todo mundo acho que fica bem chateada. Raro escritor esse que tem prateleira própria nas livrarias. 32 livros que influenciaram várias gerações. Hoje, tinha gente em busca do livro que não leu, para matar a saudade por antecipação. Acho que eu vou encontrar o nosso povo, as nossas tradições e até as nossas brincadeiras. Os mais populares possíveis. Números insuperáveis. Mais de 20 milhões de livros vendidos nos últimos 25 anos. Só no Brasil. Jorge Amado foi escritor das multidões. Mas os críticos, com frequência, torciam o nariz. Para o escritor, isso era pura intolerância de críticos elitistas. Não é uma restrição crítica pelas restrições que ela possa ter a minha obra, não é? Seja por dizer que ela é repetitiva, ou dizer que ela é populaceira, ou que essa coisa. A crítica no Brasil, o que acontece com a crítica no Brasil, infelizmente, é que ela é extremamente amadora ainda. Na sua defesa, um batalhão. Os leitores. Tanto Gabriela como Tieta são personagens muito fortes, sensuais e ótimos, né? Alegria de escritor, prazer de leitor. Um fim de tarde, um abrir de livros e ser cúmplice do mundo de Jorge Amado. Em Salvador, no percurso entre o velório e o cemitério, o povo baiano teve mais uma oportunidade para se despedir do escritor. O corpo do escritor Jorge Amado deixou o Palácio da Aclamação às três e meia da tarde. O homem que tantas histórias escreveu sobre o povo baiano, recebeu as últimas homenagens na rua. Dois mil alunos foram para a janela da escola aplaudir a passagem do cortejo. Depois de quarenta minutos, o corpo chegou ao cemitério Jardim da Saudade para ser cremado. Uma conclusão de uma vida toda luminosa, toda boa. Ele foi feliz. É um homem invejável. Da cerimônia de despedida, participaram apenas a mulher Zélia Gatay, os filhos Paloma e João Jorge, parentes e amigos mais íntimos. A urna com as cinzas do escritor vai ser entregue à família na quinta-feira. E Zélia vai atender a um pedido de Jorge Amado. As cinzas do escritor Jorge Amado vão ser espalhadas ao redor desta mangueira no Jardim da Casa do Rio Vermelho. Este era um dos locais preferidos de Jorge Amado para ler e receber amigos. A mangueira de quarenta anos e todas as árvores do jardim foram plantadas por Jorge e Zélia. E um dia, o escritor disse que esperava que as cinzas ajudassem a mangueira a crescer ainda mais para tornar eterno o amor por Zélia. A filha explicou o desejo do pai. Uma mangueira que foi plantada por ele, por mamãe, e que ele estaria contribuindo para que ela florescesse e frutificasse com ele próprio. Daqui a pouco, o dia em que a Bahia chorou a perda de seu maior divulgador mundo afora. E a dor da mulher com quem ele decidiu dividir uma vida. Que falava na literatura. Há mais de cinquenta anos, a história de Jorge e Zélia percorre os rincões da Bahia. Foi o amor à primeira vista. Eles se conheciam em São Paulo. Viveram cinquenta e seis anos de amor e carinho. Do que escreveu sobre as mulheres, Jorge Amado disse a ver sempre um pouquinho de seu grande amor. Escritas no mormaço tropical da Bahia, Tieta, Dona Flor e Gabriela enfeitiçam, enlouquecem. Mas nada que a realidade já não tenha superado. Para Jorge Amado, mulher se escreve com um Z. Velha. Quando a viu em mil novecentos e quarenta e cinco, Jorge Amado a encheu de galanteios. Primeiro encontro, eu achei ela bonita. Primeiro beijo, eu achei ela gostoso. Estava quase fisgada. Ainda não. Só foi preciso depois ele mandar Dorival Caim me cantar pra mim. Seis meses, estavam vivendo juntos. Tiveram dois filhos. Correram mundo afora. Vida afora. Briguinha de namorado. Ele é gritão. Mas ela me bate com a minha filha. Tudo mentirinha. Ele tem tantas qualidades. Ele é maravilhoso. Ele... Ah, você vai ficar inchado agora. Como não existia divórcio e Zélia era separada do primeiro marido, esperaram trinta e três anos pra casar. Pra quê? Nós queríamos nos casar, né? Nós queríamos. Cinquenta e seis anos de confidências secretas. Xiii, segredo que você não queira nem saber. A convivência fez a paulista Zélia se baianizar. Toda segunda-feira eu venho. Bom dia, chum, como vai? Aqui tua cachaçinha aí eu despejo e fica todo contente. As pessoas se acostumaram a vê-los juntos, trocando juras, declarações. Ele é meu amor, ele é meu pai, ele é meu conselheiro. Jorge Amado é tudo pra mim. Por isso hoje, sozinha, diante de Jorge, Zélia teve de juntar forças para se despedir. O escritor se foi. O que ficará além da obra? A maior história de amor de sua vida, Jorge Amado escreveu de mãos dadas. Zélia é minha alegria. Todo momento, todos os dias, todas as horas, eu não teria feito nada do que fiz sem a Zélia, sem o apoio da Zélia, sem o braço da Zélia que sustentou o meu braço. Quando eu me entristeço, ela me alegra, né? Só a presença dela já é uma alegria.